Defesas contra a faca. Realidade versus expectativa. Isso pode mudar a sua vida. Shalom Caveiras, tudo bem? Eu Wesley Gimenez, aqui da cidade de Presidente Prudente. E hoje, para a nossa videoaula, estou notável. Hoje vamos falar sobre realidade versus expectativa, sobre lâminas, facas. Você que se preocupa com esse tema, é para você esse vídeo, porque realmente a situação é muito séria. Não dá para brincar. Estou cansado. Você que me acompanha no TikTok vê que eu faço bastante postagem no Instagram falando sobre lâminas, realidade, expectativa. E muita gente, infelizmente, acredita naquelas baboseiras a ponto de me preocupar drasticamente. Então esse vídeo é para dar um start aí e dicas do que você fazer e não fazer, caso queira voltar vivo para casa, para a sua família. Pega na lama, cortei a mão. Presta atenção, pessoal. Vocês gostaram da minha faquinha que pisca? Pisca e faz som. Legal, né? Ela simula aí o estocado e o corte. Vamos começar com situações... Para a gente falar sobre o que funciona, o que é a realidade, vamos começar sobre algumas expectativas que você vai se frustrar. A primeira delas é achar que você vai fazer movimentos bonitos, mirabolantes, vai conseguir pegar braço, torcer, girar, chutar da cambalhota. Esquece. O movimento com lâminas é um movimento muito rápido. Então você também tem que ser muito rápido. Nessa distância, você tem um tempo de reação muito pequeno. Então qual é o primeiro erro, né? O primeiro mito é você achar que você vai conseguir fazer várias coisas e o cara vai ficar parado. Segura o meu braço. Você vai conseguir segurar o braço dele fácil e ele não vai fazer nada. O cara segurou o teu braço, já fez isso aqui, ó. Vai cortar teu braço. Segura com a outra mão, Otávio. O cara segurou o seu braço, ó. Vai cortar teu braço. Com um corte no braço, você vai abrir a mão, vai soltar. Então você segurou lá. Ele cortou, já vai te cortar a garganta, cortar o pescoço. Vai dançar. Você achar que você vai fazer um movimento de bloqueio, mobilização. Então esquece. O cara bloqueia lá embaixo, tá? Vai bloquear, segurar e torcer. Sinceramente, você, cidadão comum, acho que vai conseguir fazer isso. Imagina um cara com raiva, com ódio, pra cima de você, na adrenalina e você com medo, assustado. Todo movimento que você fizer, ele também tem a oportunidade de te anular. E ele fará isso, tá? Porque ninguém ataca e congela. O cara taca, taca, taca sem parar. Otávio sabe o que eu vou fazer. Pega o meu braço, Otávio. Agora bloqueia e pega. Pega, pega. Vai ter uma facada de monte. Então esquece. Ah, Wesley, mas eu já vi um cara fazendo isso lá na academia. Cara, esquece. Faz o simples. Faz o rápido. Então qual é a sugestão que eu te dou pra você que não é tão treinado assim? Nove horas por dia. Você treina nove horas por dia contra a lâmina? Você pode fazer o que é difícil. Se você não treinar nove horas por dia, faz que é fácil. Primeira coisa. Antes de falar no combate corpo a corpo. Tentar não usar os seus braços e pernas como primeira linha de defesa. É você usar os objetos. Melhor de cara dar uma facada e cortar o braço da cadeira. Aliás, a perna da cadeira, né? Quem tem braço é a braço. Cadê tem braço também, né? Mas aqui no caso a perna. É melhor cortar a perna da cadeira do que o meu braço ou a minha perna. Concorda? Então eu tenho um obstáculo entre nós. Eu tenho algo que me ajuda a se defender. E eu tenho um potencializador pra atacar. Show de bola. Ah, eu tenho uma vassoura. Pelo menos aqui eu tenho mais distância. Tá, contávio. Eu tenho um potencializador que pode bloquear lá e bater no braço dele e machucá-lo. Deixa eu sair e busá-lo. Então comece a entender que defesa realista é você esquecer cenas de filmes. Outra situação. Não tenho nada. Wesley, eu não tenho nada. Não tenho uma lâmina, não tenho uma faca, não tenho um bastão, não tenho uma arma de fogo, não tenho uma cadeira. Não tenho a sogra pra jogar. Não, sogra não. Mentira. Não tem ninguém pra jogar na frente. O que eu vou fazer? Vou correr. Sim, correr também é uma forma de defesa. Os exércitos usam a bater em retirada como estratégia de entregar a batalha para tentar vencer a guerra. Então eu entrego essa batalha e vou embora pra vencer a guerra. Qual é a guerra? Chegar em casa vivo. Wesley, mas e aí? E se eu não tiver como correr, não tiver uma cadeira, não tiver nada, o que eu faço? Bem, você precisa urgentemente então conhecer o nosso treinamento sobre lâminas. Mais de 200 aulas. 200 e quantas aulas, tá? 226. 226 aulas. Logo, logo vai ter mais aulas ainda ensinando como se defender, como lutar desarmado, armado, usando os objetos contra uma lâmina. Se você quiser conhecer só um pouquinho, vou te dar só uma hora, eu vou te dar uma hora de aula grátis. Clica no link aí na descrição, você vai ser encaminhado pra uma super aula de uma hora de graça, sem precisar fazer preenchimento de e-mail, sem nada. Sem pegadinha. Clica lá, uma hora de aula contra lâminas, onde te ensino o que fazer de graça. E se você gostar, depois lá você decide se você quer comprar ou não o nosso treinamento. Lembrando, o treinamento mais completo do Brasil. E aí, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. E vencer caveira.